Tua bevenda se apresenta a Couto e Porto Tua bevenda se apresenta a Couto e Porto Dentro do pico do mundo Tista stop, cima, fitil e tixo Gilito e belito, litro e freire Gabi, beiaça e dante Bem, bem, basta saber, nunca se for Feito especialmente pra bo Não nos dire, tchau sabura e tchau animação Sábado Unido Dia 8 de abril, a 22h Na Púdico Lindo, a chá de igreja Passa esse par, homem, sou, 299 Mulher, 199 Tem realização de concurso Teus surpresas, top eventos Eventos top